Música O senhor já viu falar do Casca de Bala? Demais, vejo as músicas aí É, Gui Olha o Vem também, Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem. Vem, 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 V Casca de bala é o tipo dos cabas que é corajoso, não tem medo de quem perdeu não, caba duro, caba corajoso, sossegado, com coragem, não tem maldade com ninguém, todo mundo é chegado, da santa paz. O senhor já viu falar do casca de bala, senhor? Não? Não. Não sabe nem o que é? Não. Ah, legal. Vamos aqui à procura, saber que as pessoas conhecem realmente o significado do casca de bala. Você sabe o que é casca de bala? Casca de bala? Não. Qual o significado? Casca de bala é um parceiro, né? É um parceiro, né? É aquele parceiro. Casca de bala é o tipo do casca de bala. Casca de bala é um parceiro, é um parceiro. Você que é o casca de bala, esse aqui é o principal, esse aqui é o encarregado, eu sou o derradeiro que fala e o primeiro que apanha. O hotel está bem lourado, né? Vem pra cá. É, é, vamos devagar de perto da mulher aqui.